O que é que você vai fazer? Olha só, eu vou falar com o meu telespeculador. Com quem? Telespeculador. Então, você não, já não falei pra você que é telespectador? É, é isso aí que ele falou. Você não consegue dar, dar um... Você não me acorrece, que eu fico nervoso, eu piorei. Cada vez eu piorei a mais. Eu piorei a mais. Fazer que nem a Dagmar fala na minha cozinha lá, vai ter que dar um pico na língua pra aprender a falar. Ó, até ele que falou aí, se você estivesse na frente de uma turma dessa aí, vocês iam fazer comida? Não? Ah, depois você vai dar pão com burro. Nem eu, rapaz. Você quer comer pão com burro que eu quero ir assistir. Vamos trabalhar com o meu. Vamos falar da Dama de Vermelho, que é o sucesso nacional. Vocês gravaram isso de que ano? Ah, rapaz. Uns 40 anos. 40 anos. Por aí, viu? O que o Nego faz sucesso com o músico que vocês gravaram primeiro é uma brincadeira. Hoje tudo, todo mundo... Naquela época... Canta cada um, né? É, que é, nós. Canta, canta, canta. Canta, canta, canta. Canta, canta. Canta, canta. A Dama de Vermelho é uma música de gravação. Quem gravou primeiro foi o Paiozinho, o Zeta Pera gravou em ritmo de câmbio, né? Ah, de câmbio. Depois eu... Foi, teve canal de... Meu compositor, né? É, é, é do... Já falecido. 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 Carçom, olha pelo espelho, a Dama de Vermelho, e vai se levantar. Note que a terra orquestra, fica toda em festa, quando ela sai para dançar. Essa Dama já me pertenceu, eu fui o culpado da separação. Hoje eu corro de ciúme. Hoje eu vou te dar uma música de gravação.